Olá gente, hoje eu vou fazer uma linguiça ensotada com batata, já já eu mando todo o procedimento. Aqui não é óleo, aqui é gordura vegetal. Gente ó, ela inscita um grande segredo, viu? Ó, quando começar a dourar, coloque 100ml de água bem gelada, já já eu digo o procedimento também. Aqui gente ó, começou a ficar esmelhinho, né? Tá bom se pegar de frango todo o meio, ó. Ó, agora é a vez da água gelada, viu? Ó, sem mielo, ó. Ó gente ó, o bom gente. Fica uma, uma delícia. Batatinha cortada, estilo cubinho. E aí eu mando a parte final. Ó gente, algum pigmento ó. Não exagero, viu? Ó. Mexidinho levemente, que a linguiça se torna um pouco sensível, quando está assim na água com a batata. Ó, o cheiro é tão gostoso, que só o cheiro a pessoa já mata até a fome, viu? Não, não gruda ó. Meu amigo Everardo Parente, aí como é que está Roraí, mano? Você não me faz inveja não, mano. Tá bem me garanto na cozinha, mano. Aí, linguiça e sopata na batata, mano. E em seguida aí, meu fera. Pra finalizar, gente, a linguiça e sopata na batatinha, aquela orégano, aquela comitinha de cheiro, sem se esquecer, né? Gente, hoje, pra cozinhar, tem que ter um certo carinho. Nenhuma comida noidíssima, sai gostosa. Aí, meus seguidores, ó. Ó, linguiça e sopata na batatinha. Uma delícia, gente. Valeu a todos. Obrigado pela atenção. Tchau.